Duas sacolas com maconha picada e mais duas barras grandes, duas barras médias e duas barras menores da mesma droga. Esse foi o material apreendido com o morador da rua Antônio Dornelas, no bairro São José, em Piedade. O homem, de 34 anos, foi alvo de denúncias anônimas. Um autor foi preso, um segundo autor ainda se encontra foragido, e militares, mais uma vez, pedem o apoio da comunidade para sempre estar comunicando, fazendo contato com a gente, pelos canais oficiais da polícia, o 190 e o 81, a fim de passar as maiores informações, denúncias, para que possamos continuar fazendo trabalho como esse. Hoje tivemos um êxito muito grande em tirar uma grande quantidade de drogas que seria utilizado aí na traficância, né, na cidade de Piedade de Caratinha. O homem preso em Piedade já possuía antecedentes criminais por tráfico e furto. O indivíduo preso, ele é um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na cidade de Piedade de Caratinha. A residência era utilizada para armazenamento e preparo da droga para comercialização. Então a polícia militar agiu rápido, com as informações que a comunidade, o ordeiro passa, une a polícia militar, conseguimos montar essa operação e lograr êxito da apreensão e retirada de uma grande quantidade de drogas de circulação da cidade. Continua a procura do segundo indivíduo, tentaremos localizá-lo para realizar a sua prisão.